Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje estarei mostrando diretamente aqui da Praça de Eventos a galera do Grau aí se divertindo aí, se apresentando aqui na Praça de Eventos e junto com a galera aí da Trilha do Sufoco, né? Hoje, neste domingão, estará participando aí dessa Trilha do Sufoco Antes, tem essa apresentação aqui da galera do Grau na Praça de Eventos aqui em Santa Luzia do Paruá Vamos acompanhar de perto tudo o que está acontecendo aqui na Praça de Eventos Este é o canal Paquino Imagens Aéreas Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações Bom que chegou, viu, Gabi? Bom, agora é a sensação Bom que os parenóis Passou só um pouquinho enquanto o rapaz grava aqui Passou só um pouquinho Apresentação aí da galera do Grau aqui na Praça de Eventos E tem controle Olha o nome Os parenóis Passou só um pouquinho Passou só um pouquinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E até lá. Tchau, tchau.